E aí, mano, de boa? Silvia aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, eu já tô aqui trazendo pra vocês um vídeo muito top, mano, que é o que mudou em um ano no World Truck Driving Simulator, mano. Primeiro queria pedir desculpa porque esse vídeo já foi ao ar, mas como vocês podem ter notado, quem já assistiu, o áudio não tava bom quanto esse. E o gráfico não tava bom quanto esse. Então, peço desculpas, mano, infelizmente, tem hora que dá uns erros de exportação no meu Premiere, né? Mas acontece, mano, é coisa de software de edição, beleza? E na questão do microfone, eu aumentei sem querer a sensibilidade dele. E pra ele, seu microfone é relativamente bom, tipo, quanto mais sensível ele fica, mais grave ele fica. Então, tipo, eu gravo com uma média de 50% da capacidade dele pro áudio ficar bom assim, do jeito que vocês estão ouvindo. Porque pra mim, esse daqui é a qualidade boa dele, beleza? Então, peço desculpa, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo aqui em alguma página que você segue aí, alguma página que você curte, pra estar ajudando eu na divulgação e pra mim também pra estar mostrando esse conteúdo pra outras pessoas. Porque, querendo ou não, é um vídeo que ninguém fez ainda. Então, tipo assim, eu achei um conteúdo bacana de estar trazendo pra vocês. E se vocês apoiarem, eu posso estar trazendo do Rave Truck, do Rave Buzz e do World Buzz, beleza? As mudanças que ocorreram desde o lançamento, beleza? A maneira de falar positivo, quase que eu falo positivo. Então, beleza, mano, vamos começar aqui no vídeo, então. O que que mudou? O que que a gente vai começar falando? Primeiramente, eu vou começar falando do menu, galera, que é uma coisa que mudou bastante. E, sinceramente, pra mim, o primeiro menu era muito bom, cara. Tipo, eu não gostei muito desse menu novo, não. Pra mim, o primeiro menu era bem melhor. Mas é questão de gosto, né? Tipo, eles atualizaram o jogo deles, preferiram esse novo menu. Então, tipo, a gente tem que aceitar, tranquilo. Não ficou tão ruim, sabe? Mas eu prefiro o antigo, não sei porquê. Deixem aí nos comentários qual que vocês preferem. Se é o novo ou se é o antigo também. Próxima coisa que foi adicionada, logo depois do lançamento, foi o sistema de tirar fotos, mano. Os print screens. Que ajudou bastante aí quem produz skins e tal. Ajudou bastante mesmo. Isso aí, pra quem só queria divulgar alguma paisagem da hora, ou alguma foto da hora que você conseguiu tirar no seu jogo, beleza? Logo depois do que foi adicionado, ao longo do tempo, foram várias carretas novas, mano. O bitrem nove eixo, prancha pra carregar trator, trem... Ó, trem não, né? Trem eu acho que não. É, coletadeira, poste, essas coisas assim, né? No caso, a prancha. E foi adicionado também, que é uma das melhores, que eu gosto muito, que é a carregadora de cana, mano. Que ela tem o dólar articulado, né? Que no caso simula um rodotrem, vamos dizer assim, sabe? Muito bacana mesmo. Só que na hora de estacionar, eu vou falar pra vocês. O bagulho é louco, hein? O bagulho é louco. Vou até trazer um vídeo aí, tentando manobrar uma dessas, mano, que é muito difícil. Tipo, muito, muito difícil mesmo. Mas, beleza. E foram adicionados várias outras, como baú, nove eixo também. Foi adicionado o que mais? Vamos ver aqui. Ou carreta de concreto, carreta de cavalo. Todas elas vocês podem estar vendo passando aí atrás, no vídeo de fundo aí, beleza? Vamos estar falando aqui agora também nas questões da cidade, mano. Foram adicionados várias cidades de vários estados, como no estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Goiás, mano. E vários outros estados aí ainda vão vir no jogo, beleza? Porque a intenção do jogo é fazer o mapa completo. O jogo tá ficando muito top mesmo, beleza? E o melhor de tudo é que essas atualizações não traziam apenas cidades. Elas traziam, tipo, estradas com lama, empresa distante, né? Empresa em sítio e tal. Trouxe... Algumas atualizações trouxeram cidades com pontes, né, mano? Que você passa acima do rio lá, que traz uma realidade bem mais da hora, beleza? Essa foi a parte da cidade, só pra gente tá fechando aqui no vídeo. O que mais foi adicionado aí ao longo do período? Como vocês podem ver nessa imagem, essa imagem mostra controle Gamepad Coming Song. O que significa? Em breve, a tradução já tá logo na frente. Hoje em dia, quem tem o controle joystick e o Gamepad já pode jogar. Foi uma das mudanças que aconteceram ao longo do ano, beleza? Agora falando de algumas coisas um pouco mais recentes, vamos falar do dano da carga, mano. Que é uma coisa que bastante gente pedia, 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 pedia. Até que os desenvolvedores foram e implementaram. Em um mês, eles implementaram o sistema de dano de carga. Tipo, não em um mês do lançamento, mas, tipo, num espaço de um mês, eles colocaram o sistema de dano de carga. No outro mês, a galera já não curtiu, pediu pra colocar uma função de habilitar ou desabilitar os danos da carga. Tipo, o povo pedia dano de carga, mas quando começou a dar o dano na carga, eles já não gostaram. Porque tava batendo demais, perdendo muito dinheiro. Então, pediram pra deixar a questão opcional. O que foi uma sacada bacana, né? Quem quer simular mais, joga com ele habilitado. Quem, tipo, só quer tirar uma onda, uma quebra de asa, desabilita os danos e segue a vida. Agora vamos pra uma das partes mais daora, mano, que é a parte dos caminhões. Foram adicionados vários caminhões, mano. Entre eles, alguns bitrucks, Mercedes 1113, Mercedes 1620, Ford Cargo, Scania S, Cannon Work, né? E um Volvo, por último, caminhão americano, né? Estilo americano do Volvo aí, beleza? Foi adicionado por último. E foram adicionados vários outros caminhões, como vocês podem estar vendo aí de fundo também, beleza? E, manos, uma coisa aqui. Muita gente reclama dos caminhões pagos do jogo. Eu desenvolvo o jogo, né? Inclusive, vou estar fazendo um vídeo pra vocês amanhã. Do meu jogo, mano. Mas, assim, vocês pensam assim, ah, tipo, 4 reais o cara vende pra caralho, ele deve estar rico. Não, mano. 4 reais, tipo, quase 50% desse valor é da Play Store. Então, tipo assim, os caras ficam com 2 reais, mano. O que é 2 reais? Tipo, 2 reais hoje em dia você não faz quase mais nada, mano. Compra lá 20 balas e já era, tá ligado? Então, tipo, manos, eu recomendo, tipo, quem tem lá uns 10zão, 20zão, vai lá, compra um gift, mano. Compra um caminhãozinho pra estar ajudando no desenvolvimento do jogo, beleza? Que isso faz vocês estimularem, vocês, eu também, faz estimular as pessoas que fazem o jogo, beleza? Então, quem puder aí, compra lá um giftzinho, compra os caminhões também. Demorou? Muito mais, a princípio, o vídeo é esse, mano. Falei pra vocês aqui algumas coisas que mudaram no jogo, beleza? Se vocês gostaram desse estilo de vídeo aqui, mano, novamente, deixa o seu like, se inscreva no canal. Peço desculpa por ter que pedir muito isso pra vocês, beleza? Mas muita gente aí vê o vídeo, curte, mas não se inscreve no canal, beleza? Então se inscreve aí que a gente tá quase chegando a mil inscritos, mano. Como vocês podem ver, tamo voltando aí devagarinho, a gente vai retomando a rotina do canal. Com vídeos mais animados, mais felizes, beleza? Que é o que eu pretendo trazer pra vocês ao longo do tempo, demorou? Agora falando um pouco aqui de uma coisa pra mim, mano. Seguinte, a gente tem um aplicativo na Play Store de skins com 5 estrelas, mano. Então baixa ele lá, dá 5 estrelas também, que você ajuda bastante a gente, beleza? A gente tem um aplicativo do World Bus, do World Truck, beleza? Então baixa eles lá, são os melhores recomendados da Play Store, beleza? Sempre tem lá skin autoral e exclusiva, beleza? Se vocês veem a nossa skin em outro site, provavelmente é o site parceiro que pegou as nossas skins e tá disponibilizando no nosso aplicativo, beleza? Porque as nossas skins são a gente que faz, a gente não pega de ninguém pra não dar problema, demorou? Então é nóis, link na descrição. Valeu, falou e fui!